Você tem que ter uma batalha. Se tudo vem de mansinho, ora, o que você está vencendo? Eles venceram pela palavra de Deus e seu testemunho, o sangue de Cristo. Você tem que vencer algo e tem que ter alguns obstáculos. E pessoas que discordem e discutam com você e digam que vocês são santos roladores e coisas tais, que sejam colocadas diante de você, é uma prova. Se não tem isso, então você nem mesmo está na batalha. Para que você se uniu à igreja? Para que você se alistou no exército e recebeu treinamento? Para ficar ocioso andando pomposamente nas ruas de um lado para outro se exibindo? É assim que alguns cristãos agem. Queremos ser admirados. Você não vai ser admirado, você vai ser menosprezado. Pois todos os que piamente vivem em Cristo Jesus padecerão perseguições. Pegue a espada, corte tudo o que estiver amarrando você e continue avançando.